Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber se o cartão Atacadão tem anuidade, muita gente perguntando no canal, o cartão Atacadão tem algumas vantagens em relação aos cartões adicionais, por exemplo, você consegue solicitar até 4 cartões, consegue parcelar sua fatura em até 24 vezes, consegue fazer o pagamento das suas faturas em terminais de alto serviço do Atacadão, o limite é sempre liberado na hora, além disso você conta com os benefícios exclusivos, você consegue fazer parcelamento em até 10 vezes sem juros nas drogarias Atacadão. Atacadão e também em Carrefour e ele aceita em todos os estabelecimentos que aceitem cartões da bandeira Visa e Mastercard, mas tem anuidade? A resposta é sim, o cartão Atacadão tem anuidade, é cobrado num valor de R$ 143,88, esse valor é pago em 12 vezes de R$ 11,99, então como eu falei tem alguns benefícios, mas você vai ter que pagar anuidade para poder dispor desses benefícios. Lembrando que existem muitos outros cartões que você vai conseguir fazer compras não no Atacadão, mas em outros estabelecimentos que você não vai pagar anuidade, que é totalmente gratuito e você só vai pagar pelo que você utilizou, mas se você realmente quiser solicitar o cartão Atacadão, saiba que você vai ter que pagar mensalmente para usufruir dos benefícios que ele oferece. Então é isso aí, espero ter ajudado, quem queria saber se o cartão Atacadão tem anuidade, se ajudei não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.